Cláudia Orrana. A atriz Cláudia Orrana fez um desabafo. Ela guardou isso por 30 anos. Ela não quer mais ser conhecida como a mulher peluda. Conta pra gente, Fabiola. É assim, ela tá pedindo pras pessoas, por favor, pararem de chamarem de peluda. Ela não suporta mais as piadas sobre os pelos íntimos dela. Até porque hoje em dia ela se depila. Tudo começou em 1984, quando Cláudia Orrana posou nua e ela estava totalmente sem se depilar. Ela ficou rotulada. E ela ganhou esse rótulo de peluda. Aí agora ela disse assim, há exatos 33 anos, quando se fala em Cláudia Orrana, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é a de pelos. Muitos pelos. Pelos pra caramba. Eu fiquei com esse rótulo. E na época ela disse que na época a depilação não era muito praticada pelas mulheres. Ninguém se depilava como hoje se depila hoje. E aí ela falou que outras mulheres também já posaram nua peluda e só ficou ela com a fama de peluda. Então Cláudia Orrana não quer mais essa fama. É verdade, gente, ela tem razão. Inclusive a Regina Cazé também na época fez um filme. E a Vera Fischer, né? É, então. Ah, mas é porque a peluda é a Cláudia Orrana. Bom, a Cláudia Orrana ficou com esse rótulo e ela tem razão, gente. Isso aí no passado, hoje as coisas mudaram. Hoje tem as depilações, tem a cavadinha, tem a... Uma vez que eu conheço. É, no mesmo... Mas é um... Ah, vamos mais. É.